Cintia Baouri da CNB aqui com uma maravilhosa modelo, tudo de bom aqui ao meu lado na inauguração da Pitbull Jeans de Miami. Oi Ellen. Olá, um prazer Cintia estar com você, a todos vocês telespectadores, um prazer da CNB. Quem não me conhece, eu sou Ellen Gansaroli, trabalho já há 18 anos no SBT. Hoje ao lado do Silvio Santos, esse comunicador, apresentador que todos os brasileiros amam de paixão, né? Mas eu comecei na verdade ao lado do Gugu, que também é um grande apresentador, que já fez parte da família SBT, que hoje não está mais, mas é super conhecido e famoso também no Brasil. O Silvio Santos é como se fosse um pai, um ícone na qual eu admiro muito e tenho a honra e o prazer de trabalhar ao lado e poder estar aqui com todos vocês, né? Fora do país, podendo contar um pouquinho da minha história e trazendo hoje, claro, essa marca maravilhosa na qual faço parte, a família Pitbull, na qual eu já represento alguns, acho que anos, eu posso dizer, levando pro Brasil inteiro, né? Essa marca que vem crescendo cada vez mais, que já tem história e eu poder fazer parte da família Pitbull hoje aqui nos Estados Unidos, mais propriamente Miami, com todos vocês e você, Cintia, é uma honra e um prestígio, uma gratidão muito grande a toda a família Pitbull, ao Marcelo, de poder deixar eu fazer parte da família Pitbull jeans e da história, né? 20 anos de Pitbull. Então você está desde o início, né? Você está desde o início com a família Pitbull. É, eu na verdade, eu entrei por acaso, assim, pra fazer um trabalho com eles e eles gostaram muito e eu me identifiquei muito com a marca que vem assim, cada vez ficando mais a minha cara, posso dizer. Eu sou muito feminina, adoro vestido, adoro, adoro um salto, um vestido, tá bonita, né? Poderosa, como toda mulher deveria se sentir poderosa. E é claro, a roupa, ela, eu acho que você tem que se valorizar acima de tudo e a roupa tem que ser um conjunto em você, uma parte de você. Então eu venho me identificando cada vez mais, eu falo com a Pitbull, cada vez mais eu venho babando pelas peças, pela marca e que assim, eu também tenho esse privilégio e essa honra de me sentir em casa, vontade de falar o que eu gosto, o que eu não gosto, sabe? De poder contar com a pessoa que cuida da criação da marca. Ellen, você gostou? O que você quer? Como você quer a peça? Porque na verdade eu apresento a peça pra família brasileira, na família SBT, pro Brasil inteiro, mostrando, fazendo merchan também. E aí eu tenho essa liberdade com a Pitbull, acho que isso é maravilhoso, fazer parte da história da Pitbull que eu digo, que eu já me sinto em casa, eles me deixam super à vontade pra falar o que eu gostei, como você quer, então eu me sinto privilegiada por ter esse, né? Poder fazer parte da história da Pitbull. E cada vez mais eu venho me identificando com os vestidos, com os looks, hoje eu super amei, quase todas as peças já quero levar pra casa, assim. E isso é bacana quando você se identifica com uma marca. Então não adianta você trabalhar com uma marca na qual você não se espelha, não gosta. Então cada vez mais eu venho me surpreendendo com a Pitbull, com a criação, com cada detalhe, com o modelo, sabe? Que realmente, como o Marcelo falou, valoriza o corpo da mulher. E quem não se sente com o corpo todo em cima, poderoso, a Pitbull ajuda a gente, como ele disse, né? Tem os jeans, as calças que dá aquela empinadinha no vomom. Não é o meu caso, ainda tem um bumbumzinho, mas eu lembro na época, quando eu comecei com a Pitbull, eu era mais magrinha, eu não tinha tanto corpo. Então você colocava a peça, valorizava, sabe? O corpo, valoriza, deixa um corpo poderoso, bonito, na qual você sai e chama atenção. Que mulher não quer chamar atenção? E é claro, a Pitbull também tem para os homens, gente, aquela peça despojada, como vocês puderam conferir, que deixa o homem assim, ó, super gato também. E você já faz, né? Parte da família Pitbull, né? Que não olhar para Pitbull, olhar para ela e já não identifica o outro, né? Eu estava babando no de sírio e falando, gente, eu já quero, eu já quero, eu já quero, eu já quero usar no sílvio. Então assim, é muito bom isso, quando você se identifica com uma marca, com um produto. Então eu já me sinto em casa, né, Pitbull? E esse jeans, essa marca, essa roupa cai perfeitamente no desenho do corpo feminino. Sim, eu tenho certeza que a mulherada aqui nos Estados Unidos, gente, eu estava passeando hoje e vendo, a mulherada gosta de chamar atenção, né? Aqui, sabe, calor, estava sol, né? Nós estamos no verão aqui, alto verão, então a mulherada gosta de mostrar o corpo, tá bonita, peças chamativas, eu estava vendo hoje, andando, falei, gente, pensando, né? Estava com meu namorado e falei, gente, a mulherada vai amar usar Pitbull. Eu acho que quem não é daqui dos Estados Unidos e vier passear pra cá, os turistas vão querer entrar na loja Pitbull Jeans e levar um pedacinho. Não é mercia não, gente, é porque realmente, eu, desde quando eu entrei na Pitbull, eu venho me identificando que as peças estão ficando bonitas, chiques, com brilho, coisa que eu adoro, paetê, tecido que chama atenção, gola alta, sabe? Vestido. Então cada vez mais a Pitbull vem inovando pra deixar você mulher e você homem poderoso. Então vamos deixar um recadinho, né, pra todos aqui, né, tanto feminina quanto masculina sobre a Pitbull e você deixa um recadinho pro resto do pessoal também no Brasil, né? Sim, a todos vocês brasileiros que estão nos assistindo aqui na CNB com a Cíntia, obrigada pelo carinho, viu, quem me conhece, né, claro, deixar um beijo muito especial pra você que é fã de Ellen Gazzaroli, obrigada de verdade pelo carinho e vocês aqui dos Estados Unidos também que não estão me entendendo, mas pede pra alguém aí, né, depois traduzir pra vocês, pede pra traduzir, Pitbull Dins vindo com tudo e eu fazendo parte dessa história hoje aqui nos Estados Unidos, Miami, pra vocês. Obrigada. Imagina, o prazer é meu. Pintia Bauri da CNB, pra você. Valeu, gente.